Olá gente linda do Youtube, meu nome é Ingrid Castro e hoje vou falar da combinação no amor entre Touro e Câncer. Essa relação pode dar muito certo, a compatibilidade é alta também, digamos que Câncer é quase que um par perfeito de Touro. Porque os dois são carinhosos, são românticos, amam dar e receber amor, atenção, os dois adoram demonstrar o que sentem, os dois adoram a ideia de ter um lar, família, querem sim alguém para compartilhar a vida juntos. Touro ajudará Câncer a ser mais estável emocionalmente, pois Touro trará a segurança, a confiança que Câncer tanto necessita para estar 100% bem numa relação. Touro aprenda a lidar com as mudanças frequentes de humor de Câncer. Pois é um símbolo reagido pela lua né gente, então seria diferente ali as emoções estarem sempre em cima e lá embaixo, em cima e lá embaixo, oscilando. Mas Touro sabe o jeitinho certo de ajudar Câncer em seus momentos de tristeza. Câncer procura ser mais claro e objetivo ao se comunicar com Touro. Os dois adoram cuidar do lar, cozinhar, receber amigos no fim de semana, em casa. Adoram eventos de família e amigos. Foram feitos um para o outro praticamente. Vocês podem ter uma relação quase perfeita, depende muito de vocês. Quando vocês se encontram, vocês vão logo pensar em casar, ficar juntos né, pra sempre. E se amarem aí loucamente. Os dois tendem a ser fiéis, gostam de trabalhar e são extremamente honestos. No sexo será ótimo pra vocês encontraram amor e sexo na mesma relação. E que legal é isso né gente? Touro ajudará Câncer a encontrar a força interior né, pra se tornar alguém mais autossuficiente, mais autoconfiante, mais seguro de si mesmo. Câncer despertará o lado mais instintivo e emotivo de Touro. Fazendo com que ele expresse e trabalhe melhor essa parte dos seus sentimentos, das suas emoções. Será uma relação calma, tranquila, onde os dois se sentirão acolhidos e à vontade na maior parte do tempo. Será de muita compreensão e cumplicidade. Eita que esse vídeo me deixou muito amorosa, muito melosa né gente? Uma das relações mais amorosas hoje eu com a entre Câncer e Touro. Então é isso amores, se gostaram do vídeo dê um curtir, se inscrevam no canal pra receber os novos vídeos, compartilhem em todas as redes sociais, comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo. No Instagram é o MTVCastro3. Um beijo grande e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.